Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de direito da nossa querida, linda e hoje Azul Univale. Estamos aqui recebendo no nosso programa para falar sobre questões de migração, de jovens que migram. O nosso tema hoje vai passar por essas questões e a nossa convidada é a doutora Adélia Verônica Silva. Querida Adélia, muito obrigado. E aí eu não sei se eu te chamo de Adélia ou se eu chamo de Verônica. Da forma que você se sentir melhor. Muitíssimo obrigado. Espero que você também esteja à vontade assim aqui. Antes de começarmos a conversa, vou falar que a Verônica, que é um nome forte, mas Adélia é nome de poetisa, então não sei o que é melhor. Mas eu sei que ela tem graduação em gestão do agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa. Viçosa é o campus mais bonito do Brasil, depois da Univale. Mestrada em Política e Desenvolvimento de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa de Lisboa, ISCTE. E doutorado em Geografia Humana, Migrações, pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. E hoje está enquanto pesquisadora no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa no âmbito da Marie Curse Actions Global Fellowships. Muito bem, com todo esse currículo, a Verônica vai falar para a gente sobre por que migram os jovens, um problema jurídico. Essa discussão evidentemente atravessa as conversas que estão aí na casa de vocês, nos bares, nos restaurantes, nos supermercados, enfim, é um tema que tem toda a aderência ao dia a dia dos valadarenses e das valadarenses. E para você que será nosso futuro ou nossa futura aluno ou aluna, espero que gostem dessa nossa conversa. Verônica, vamos começar aqui pela nossa pergunta mais simples, que é a seguinte. Quem é a Verônica por ela mesma? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Bernardo esse convite de a gente estar fazendo essa conversa num espaço, numa cidade transnacional de valadares, a importância da gente falar sobre esse tema. A Verônica é uma jovem pesquisadora mineira que vive há 15 anos fora do Brasil. Então, eu costumo dizer que eu sou uma doutora em migrações na teoria e na prática, porque foi a partir das minhas experiências migratórias que surgiram inquietações epistemológicas que me trouxe até aqui onde eu estou, como pesquisadora. Então, eu me defino como migrantóloga. Gosto desse tema, gosto dessa expressão para definir aqueles que estudam os fenômenos migratórios, porque ele perpassa os limites das disciplinas. Então, hoje me defino como uma migrantóloga. Poxa, bom, a gente já aprendeu um termo. Eu, pelo menos, aprendi que eu nunca tinha escutado esse termo, migrantóloga. Agora, veja bem, estamos com uma pesquisadora interdisciplinar e transnacional. Quer dizer, já é motivo bastante para que a gente fique junto aqui e continue ouvindo essa prosa. E vamos, então, começar, né, Verônica, a te ouvir acerca dessa sua larga experiência com a migração. E, nesse caso da nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre os jovens, porque eu acho que falar sobre os jovens também é uma forma interessante de pensar o passado, pensar o presente, pensar o futuro, né, porque o jovem, ele está nessa migração, né, de um tempo da vida para outro tempo, que às vezes coincide pelo motivo pelo qual ele quer migrar, é exatamente esse de mudar o patamar de vida, deixar de viver na casa dos pais e buscar uma vida autônoma, enfim. Mas, como você é a migrantóloga, gostaria de lhe ouvir, assim, quem aqui, né, em Valadares, de maneira geral, quem são os jovens que migram, né, assim, quem são esses jovens e também queria te ouvir sobre o que é ser um jovem migrante? Então, primeiro a gente tem que pensar a categoria jovem, né, porque a gente é sempre jovem ou velho em relação a alguém. Claro, perfeito. E, nos estudos migratórios, o jovem migrante vai ser aquele que é definido entre 18 a 35 anos de idade, tá? E isso está relacionado com todas as questões que você colocou, que tem a ver com a aptidão ao mercado de trabalho, aptidão para correr riscos, né, entre outras coisas. Então, a fase mais propensa das pessoas migrarem é entre 18 a 35 anos, né, ou que rompem relacionamentos, né, que vão em busca de outras experiências, né, esses jovens. E o que é ser um imigrante, né, um jovem imigrante ou imigrante geral? Eu gosto de pensar a ideia de Sayad, que ele fala que é um homem entre dois. É um, entre, na palavra deles, é um homem entre dois lugares, entre dois tempos, entre duas sociedades. E também um homem entre duas maneiras de ser e de duas culturas. Então, o jovem imigrante é aquele ser deslocado, né, aquele que saiu e que chegou também, né, que vive essa temporalidade entre aqui, o lá, não só a temporalidade, a espacialidade também, né, que vão sendo construídos. E é aquele sujeito também, por exemplo, que aqui em Valadares é o ausente sempre presente. Perfeito. Né, que tá ali. E todas as experiências desses sujeitos, né, enquanto imigrante, elas vão sendo determinadas a partir do status migratório desses sujeitos. Então, a gente tem um jovem imigrante estudante, ele tem uma experiência diferente de um jovem imigrante trabalhador. O jovem documentado e indocumentado também, né, vai definir algumas experiências dele. Ou um jovem refugiado e um jovem que tá procurando um estilo de vida, né, aprender uma outra língua ou viver em outro país, conhecer uma cultura. Então, tudo isso também que vão definindo quem são esses jovens. É, então, eu acho que vale a pena a gente trazer, né, pras pessoas, é que dentro da categoria jovem imigrante a gente tem uma série de possibilidades, né, quer dizer, você tem o sujeito que tá lá, né, como você trouxe, assim, em busca de uma aventura idiomática, outro em busca de uma aventura profissional, outro fugindo, né, de questões que, porventura, fizeram mal na sua, no seu território natal, digamos assim, né, então, quer dizer, interessante, e pra gente caminhar pra próxima questão, é, o local onde as pessoas vivem, talvez também interfira muito para que elas façam esse trajeto, quer dizer, de onde elas vêm, talvez determine um pouco o motivo pelo qual elas estejam saindo, né, então, seja uma condição social, econômica, política, enfim, né, político no caso dos refugiados que são muito comuns, além dos refugiados de guerra. Mas essa conversa nos leva exatamente para a próxima questão que eu gostaria de te ouvir. Assim, por que que esses jovens migram, né, assim, e talvez também dizer, assim, quais são os principais sonhos, os principais pesadelos desses jovens? É, não existe um consenso, né, dentro dos estudos migratórios, por que que as pessoas migram, né, a gente não pode definir fatores específicos, cada um vai tentar abordar pelo seu viés, então, os economicistas vão falar que é por conta do emprego, é por conta da renda, né, por questões econômicas macro. Outros vão falar que são as redes sociais, né, a localização do sujeito, igual um sujeito em Baladares, que tem acesso a uma rede que te leva em dois dias, você sai de Coroací sem falar uma palavra em inglês e está em Boston trabalhando, né, são as redes, as vidas conectadas, né, as pessoas têm vidas conectadas. E depois os outros que vão falar sobre a ontologia desse ser também, né, que são os fatores subjetivos que levam, né, a vontade de conhecer, de viver longe e tal. Então, eu gosto muito da ideia que eu trabalhei, que é a melhorar de vida, né, é uma ideia que eu acho que engloba todos os fatores, não colocando, né, não tirando o peso econômico da migração, porque a migração, o trabalho, a reprodução da vida, né, ela é necessária quando você pensa em viver em qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela possibilita a gente abarcar também todos esses outros fatores, né, as redes, as vidas conectadas, a vontade subjetiva, por exemplo, do brasileiro. O brasileiro, nos discursos dos brasileiros, geralmente, o melhorar de vida também está ligado a conhecer um outro país, a viver uma outra cultura, porque uma pessoa daqui, né, que vive no interior de Minas, não tem muito contato com uma outra cultura, né? Então, assim, a vontade de viver uma vida cosmopolita também traz nesses jovens. E essa... Pensar esse melhorar de vida, a temporalidade, a especialidade, que vão dando sentidos a esses sonhos, né? E permite a gente pensar que tanto aquele que migra para ficar perto, né, como a migração do amor, ou aquele que migra para ficar longe, como o caso de jovens homossexuais, né, para viver longe da família, ou a gente pensar experiências de pais que procuram uma vida melhor para os seus filhos, ou um estudante que vai fazer quatro anos fora, no fundo, todos estão procurando o quê? Uma melhoria de vida, né? Ou uma vida melhor, temporariamente. E que também nos diz também por que alguns ficam, porque a melhor vida talvez pode ser aqui também, né? Sim, sim, sim. E aí, eu gosto dessa ideia para a gente pensar os sonhos. Entretanto, a gente também tem que pensar que esses sonhos, às vezes, em algum determinado ponto, ele pode virar um pesadelo, essa busca, né, por melhorar a vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a experiência de um jovem que vai tentar atravessar a fronteira do México de forma irregular e fica preso e é deportado depois de oito, nove meses, né, e chega em Belo Horizonte em um avião de deportados com a roupa do corpo e uma garrafa de água, sabe? Sem ninguém, sem nada. É um pesadelo, né? Ou, por exemplo, uma experiência também de uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi a crise financeira que teve nos Estados Unidos imobiliária. Vários migrantes dessa região aqui tiveram que retornar depois de ter pago parte de suas casas nos Estados Unidos, devolver essas casas para o banco e voltar para um lugar sem nada, né? Com família, com filhos que nunca viram, nunca tiveram no Brasil. Você imagina você voltar com um filho de 12 anos que nunca veio para o Brasil. Ou as experiências, por exemplo, de muitos brasileiros agora, recentes em Portugal, que não estão tendo condição de viver em Portugal e não têm como retornar, porque eles não têm condições de comprar um voo de retorno. Então, assim, se esse projeto de vida ele não for agenciado de uma certa forma, ele pode se tornar um pesadelo. Nossa! Essas histórias são impactantes, né? Então, de fato, a gente pode perceber o seguinte, que é um movimento que precisa ser olhado, né? É um movimento histórico, é um movimento circunstancial constante aqui nessa região e eu acho que a presença da Verônica aqui nos ajuda a buscarmos elementos para conversarmos de maneira mais qualificada sobre um fenômeno que é tão presente nessa região. Convido vocês a continuarem conosco no nosso próximo bloco. Faremos um brevíssimo intervalo e aguardamos a todos e todas para a gente continuar com essa prosa transnacional. Muitíssimo obrigado! O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, nessa região em que a Univali está inserida, a Univali precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, a questão interdisciplinar vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística. Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na gestão integrada do território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas sob o olhar do gestor do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que na época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais a nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do poder judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos de territórios de vulnerabilidade. Então, como isso acontece naquele contexto, e de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos. A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios, e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. E aí, pessoal, tudo bem? Falei que a gente voltava rápido. Espero que vocês estejam gostando da nossa prosa de hoje. Estamos aqui com a nossa querida transnacional, Verônica. Estou adorando falar isso. Então, acho que eu vou... Eu venho de trem para cá, então você tem que arrumar um nome para mim, Verônica. Não sei de que você vai me chamar, não, mas você poderia me dar um nome técnico nas migrações de cidades. Bom, Verônica, continuando a nossa conversa, quais seriam os principais problemas que os jovens migrantes enfrentam? Não é que eles... Eu acho que continuando um pouco do que a gente já estava falando, quais seriam os principais problemas que você vislumbra que essa classe de pessoas acaba enfrentando? Eu penso que um dos grandes problemas dos jovens, do migrante em geral, se relaciona a integração ao lugar. E isso envolve, desde o estranhamento, de uma nova paisagem, de um novo clima, de normas, de cultura, a questão da identidade, descobrir eu e o outro, porque até então a gente não sabe o que é ser brasileiro, porque a sua identidade nunca foi colocada em jogo no Brasil. Ninguém... Exato. E aí você vai descobrir o que é ser brasileiro, o que é não ser espanhol, não ser latino, por exemplo, nos Estados Unidos. E a questão das territorialidades também, porque acaba que as suas territorialidades vão ser determinadas também por conta dessa integração que tem a ver, por exemplo, quando a gente... Eu vou voltar ao jovem de Coroací. O jovem de Coroací, que ele sai de Coroací sem falar uma palavra de inglês, ele consegue em dois dias estar em Boston trabalhando. Ele, com o apoio da família, esse estranhamento, às vezes, inicial é menor, porque você chega na casa de alguém, você tem um trabalho. Mas aonde que essa família mora nessa cidade? Geralmente, geralmente, uma segregação especial, né? Bairros étnicos, raciais, né? Esse jovem não tem documento. Então, numa cidade tipo Los Angeles, ele tem uma certa dificuldade ou medo de transitar em determinados lugares, né? A sua territorialidade vai ficando limitada dentro daquele contexto. E é uma questão, assim, que demanda tanto ações macro dos governos em termos de políticas de acolhimento como micro também, porque determina se esse jovem que está trabalhando oito horas por dia, ele tem tempo e disposição para ir para uma aula de inglês. Será que ele tem? Né? Então, assim, tudo isso vai determinando essa vida desse jovem e acaba levando ele também a pensar o desenraizamento. Ele se torna um ser desenraizado, né? Porque ele não se encontra ali e, ao mesmo tempo, também ele não pertence mais aqui, porque esse Brasil que ele conhece é outro ou está num outro tempo, né? A integração, quando a gente pensa que um sujeito migrante leva, em média, três meses para se integrar inicialmente, como andar na cidade, conhecer e fazer outras coisas, três meses, a de retorno demora seis. Você demora mais se readaptar, se integrar ao lugar, porque você ficou deslocado, né? Claro. Aquele sujeito deslocado. Sujeito deslocado. Então, acho que essa é a ideia. Pois é, eu acho que é interessante te ouvir, né? Porque a gente vai percebendo que também é uma questão muito subjetiva, né, Verônica? Isso é uma coisa que toca as pessoas mesmo, né? E, de fato, cada um vai experimentar essa situação de uma maneira particular. Seja pelo modo de vida que possuía no local de onde parte, seja por quem será acolhido lá e se será acolhido por alguém lá também, que aí é outra peleja, né? Mas, enfim, não dá pra gente falar de todas elas aqui. Queria te ouvir agora, Verônica, assim, como a gente está falando aqui pra futuros alunos e alunas da Univale, mas também pra futuros alunos e alunas do curso de Direito, né? Assim, quando você olha pra essa população, né, quais os principais direitos, assim, que essas pessoas se veem descobertas, quer dizer, que tipo de direitos delas são descumpridos, como você vê a questão do migrante dentro de uma situação jurídica e etc., quando pra gente, dentro dessa sua experiência grande, né, o que você vê? Pra responder essa pergunta, Bernardo, eu acho que eu vou pensar aqui com alguns fatores. Mobilidade, migração, sujeito de Direito, Estado-nação. Perfeito. E vou fazer uma ligação com a Covid-19, que foi um momento que a gente teve, né, que as mobilidades, elas foram suspensas. Foi noticiado grande, muitos jornais noticiaram o grande número de brasileiros que ficaram em aeroporto, né, experimentaram um não lugar durante a pandemia. sejam os turistas ou o próprio estudante, brasileiros estudantes que estavam tentando voltar e que não conseguiam. Sim. As fronteiras foram fechadas, né, o cidadão perdeu o seu direito de entrar no seu país, no seu próprio país. Perfeito. A gente suspendeu uma dessas coisas. Uma outra questão que também a Covid-19 nos permite pensar é em relação ao apoio financeiro. O sujeito indocumentado, ele não teve um apoio financeiro nem lá, nem aqui. aqueles que estavam, como os estudantes, muitos estudantes brasileiros hoje em Portugal, eles são financiados por poupanças próprias ou poupanças familiares, eles não têm bolsa. Não é um sujeito que está lá com bolsa e está em outro estado, é um sujeito que está trabalhando e pagando o seu estudo. Então, de repente, esses sujeitos foram tirados do Estado. Eles deixaram de ser brasileiros porque eles estavam fora? É uma questão que a gente, que é possível a gente pensar, como que a migração, então, ela se relaciona com a justiça social. Porque a questão de justiça social são essas questões. E mostra a importância da gente pensar o sujeito hoje migrante é sujeito transnacional. É sujeito que tem experiência entre lá e aqui. Quantos faladarenses que ficam seis meses lá e voltam e ficam seis meses? meses aqui? Leis que ultrapassam o limite do Estado-nação. Então, pensar o direito nesse âmbito. Eu acho que as experiências migratórias, ela nos traz até aqui. Hoje, a mobilidade contemporânea nos faz pensar isso. Quando você pensa, às vezes, que tem pessoas que têm vida mesmo em dois lugares, além de fronteiras. E eu acho que mostra ainda também a invisibilidade desses sujeitos pelo Estado. Porque lá, eles fingem que não me veem. Aqui, eu não existo. E aí, eu vou fazer uma pergunta ao nosso público, às pessoas que estão, e até... é quando a gente pensa em Valadares. Valadares é a capital da imigração brasileira. Por que que Valadares, uma cidade desse tamanho, desse porte, com todas essas ligações, toda essa história, a cidade não tem um conselho municipal de imigração ou do imigrante? Bom, é isso. Achei ótimo você encerrar a sua resposta com uma pergunta. Porque, veja, o que você nos traz, Verônica, é como que, por vezes, você vai gravar um programa do curso de Direito para falar de imigração. Então, logo, vai falar só de Direito Internacional. Ao contrário, o fenômeno da imigração, ele obriga um pensamento a respeito do Direito, e eu gostei muito da sua fala, para além das questões do Estado-nação. Quer dizer, a ideia de sujeito de Direito, a ideia de cidadão de um determinado país, ela é colocada em questão uma vez que aparece a figura do sujeito transnacional. Desse sujeito deslocado que você fala, porque ele não é só deslocado subjetivamente, ele também é deslocado juridicamente. Então, essa invisibilidade, ela é uma invisibilidade social, ela é uma invisibilidade existencial, mas ela também é uma invisibilidade jurídica. Porque, se ele está indocumentado, quando ele chega, por exemplo, para uma questão de saúde, uma questão com a polícia, ou qualquer coisa que seja, quem é essa pessoa? Então, quer dizer, são questões que você coloca e já fica, então, um desafio para alunos e alunas que queiram estudar conosco para pensar por que não há um comitê, uma secretaria, seja lá o que for, para pensar a vida dos migrantes na cidade, que é, ao que parece, das que mais leva e recebe pessoas, nesse sentido. Verônica, nós temos aqui, por bem, no nosso programa, uma última questão, eu gostaria de ficar falando com você sobre esse tema, demoradamente, porque é uma discussão, sobretudo, de direitos humanos, para discutir o que são os direitos para esses humanos que ainda não estão classificados totalmente pelo direito. mas, enfim, talvez um dia você volte aí nesse pêndulo que as suas pesquisas te fazem, te levam daqui para lá, lá para Portugal, agora, inclusive, que é um país que eu amo, onde eu estive muito tempo, queria te ouvir, você tem algum caos, alguma história que você considere interessante, porque eu acredito que dentro dessas pesquisas apareçam coisas muito legais, eu acho que as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, vão gostar de ouvir você também. Eu acho que, neste momento, o caso mais interessante, assim, para mim, é estar em Valadares, descobrir governador Valadares, porque como eu sou de Ponte Nova, uma região próxima, mas eu não conhecia Valadares, eu conhecia Valadares na teoria, que vai falar sobre o capital migratório, sobre as redes sociais, sobre uma série de coisas, mas diferente foi chegar aqui, e chegar aqui, foi assim, no primeiro dia, todo mundo tem um caso para te contar, uma história para te contar, e nisso eu estou escutando histórias e histórias, porque eu falo assim, tem de tudo. E aí, assim, foi interessante para mim ver aqui, e aí eu faço uma analogia com a minha vida, porque eu também, como imigrante, como pessoa móvel, que estuda mobilidade, que está em mobilidade, coloque a questão da minha experiência, né? E aí eu chego aqui e descubro que eu moro na fronteira de Boston, hoje. E os meus amigos que estão fora me perguntam, onde você está? Eu falo, estou na fronteira de Boston, mas não é Minas? Eles ficam tentando entender onde que Minas faz fronteira com Boston. E eu falo em Valadares, porque em Valadares, como a gente pode ver aí, a arte urbana nos mostra a todo momento, é um ônibus saindo para Boston. A gente vê todo momento é um ônibus ou alguém que te leva para Boston. Uma criança me pergunta, tia, você quer ir? Lá em Tomiritinho, tia, você quer ir? Meu tio, leva. Então, assim, todo mundo, você consegue alguém, é muito fácil chegar, mas é extremamente, para mim, difícil chegar em Ponte Nova, que estamos a menos de 300 quilômetros. Não tem uma ligação direta, não tem um ônibus, né? Então, eu demoro mais tempo a chegar, às vezes, em Viçosa, do que um jovem que sai de Valadares e chegar em Boston. Então, eu falo, hoje eu moro, hoje eu descobri que Valadares é fronteira de Boston. Para mim, é um dos casos mais interessantes e divertido. Dessa experiência minha toda. Ah, eu adorei, eu adorei ouvir o seu caos. Poxa, sensacional. Assim, eu não sabia, obrigado por me informar, que eu estou aqui também lecionando na fronteira de Boston. E queria deixar, assim, essa reflexão, porque, veja, as fronteiras, elas, de fato, não são questões meramente físicas. Está muito para além disso. Eu acho que a sua fala traz essa questão, obviamente, não é uma fronteira física. e também a noção de estar perto ou estar longe também não é uma noção que as fitas métricas ou os mapas consigam dar conta, não é? Então, quer dizer, isso transcende e, nesse caso, aqui, acaba contando a história de Valadares que, de alguma maneira, conta um pouco de parte da sua história, não é? Então, muito obrigado por partilhar conosco aqui nesse programa. e quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco até então. Espero que tenham gostado, espero que tenham se animado a pensar e conhecer mais esta situação que atravessa todos e todas que, por acaso, estejam a viver aqui nesta fronteira de Boston que é governador Valadares. Muito obrigado, convido vocês a estarem conosco neste e nos próximos programas que virão. Até a próxima. Obrigado.